Porque a gente está a dizer que tens um fã aqui no chat Tenho um fã? Quem é o Kret? É o Kret Ah, quem é o Kret? Quem é que falta aqui? Desculpe, eu não ia perguntar, mas qual é que é o código? Espera lá! Shhh! A questão, o Kret já disse que me ama? Ou ainda não? Não! Sentam-me, as minhas aulas estão mudando de cor Mano, eu vou só passar este clipe por isso não Não encontramos a perdida Vocês não são gatos, aí anda aqui, pelo amor de Deus Olha o Alpha Onde é que está o clipe? Ah pois Vocês são com gatos Ah ok, é modus na ou é U? É U, é U Porquê que está toda a gente com gatos? Só isso que fala com os gatos Mano, vejam só Por amor de Deus Vejam este clipe Já está com a máscara do recinto Vejam este clipe do Senão Capreta É que se houver um gajo que tiver a máscara preta Por favor digam-me antes Que é P.O. da Amut Posso levar a stracos a Twitch Seja muito bem aparecido, Sr. Gastanho Tudo bem consigo? Parece que cá teve o senhor O pai não vê esse clipe O homem dos pecados A milha dos pecados Ele não vê a mulher daós O senhor que o lei fica contra o sai aqui Ele respira confirmem isso por favor AOO P.O. do porto Ai o quê... Puto c... Que preto Sr. Castanho Muito bom Muito bom Sr. Castanho Malta Pá Caguei-me todo a rir-me Foi isso aí incrível Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ah, não foi essa. Estava a estar aqui. Vou ver se fosse a aparecer a morte. Senhor Castanho. E já foi. Ui, já não era isto, a boa era sempre. Já. Já. Que merda do céu. Oh my god. Viram né? Onde é que estava? Onde é que estava? Botaram as luzes no balneário. Sim, estava no balneário. Ok. Eu estava com o melão neste momento, eu saí do vault e o melão estava na brig. O balneário é onde? É no showers. É no showers. É abaixo dos ficheiros. É o showers. Maia, tu vieste de onde? Ah, eu vi na cozinha. Eu vi na cozinha. Rip Chabregas. Olha isto aí. Eu vi agora para a Evédrica. Eu fudei a matar-se. Quem eu vieste de lá? Oh, mano, quem é este gajo, bro? Tu não vieste a sua sala? Sim, é isso que eu ia dizer. Mataram e fugiram para, ou em direção, lá para cima para o chuveiro, ou em direção para aquela sala. Senhor Castanho. Para revelar a fotografia. E por que é que não posso ser tudo? E depois apareceram dois, eu queria saber de onde... Olha, eu vim da esquerda e acho que vim com o Marco. Exatamente. Olha, só uma pergunta. Só uma pergunta rápida. Quem é o Spora? Eu sou eu. É o Roderick. Ok, ok. Não, isso é bem. Eu tenho ido à cozinha, podem dar recap. Fizeram alguma coisa de interessante. Eu botei um azor. Eu vi o Corp. Os flowers. Não, não. Não, não. Eu só fui... Atenção. Eu só fui à cozinha depois reportarem os chabregas. Porque eu tentava passar pelo King no Engenheiro. Quando o jogo começou. Engenheiro. Confirma. É mesmo, merda. Olha, eu confirmo é que há um Engenheiro. Ah, bom dia. É isto, galera. O que eu posso dizer? Eu vou elevar o King e o Mardo. O Mardo estava a fazer as acapa. Aliás, era as pistolas que era debaixo. E o King estava no Engen Room. Por isso... Eu confirmo. Onde é que estava o Corpo? Onde é que estava o Corpo? Onde é que estava o Corpo, chabregas? Balneário. Balneário. Ok. Então, se foi no Balneário. Foi o Scofield. Tenho dito. Onde é o Scofield? Eles vão lá e depois voltam para trás. Me e o Roderick. Ele veio. Ele veio lá. Pode ter sido o Scofield. É isso? Ele veio lá, não sei o que falhas. Acho que houve uma pessoa que passou por mim. Acho que foi o King. Não sei. Nas escadas. Bem, toda a gente passou por toda a gente. Mas eu vim com o Melão. E o Melão pode confirmar que eu vim ao mesmo tempo. O Melão está neste momento na briga. O Melão está neste momento na briga. O Melão está neste momento na briga. O Melão pode confirmar que eu fui com ele. Eu não vi o King lá, mas vi o Melão. Portanto, não consigo ver. O King acho que não tinha tempo para me matar. O King vai passar por mim no engine. É. A base é encontrar os malta em RP. Neste caso, ou a minha personagem ou o Lima. Depende, mano. Depende um bocado. que deram-me o Shield. Não sei quem é que me deu o Shield. Não percebi quem é que me deu o Shield. Ainda bem. Ok. Oh, King, pensava que ias-me matar. O corpo do Morty está, literalmente, caído na elétrica, mas num sítio específico da elétrica. Estão a ver quando vocês vêm da Mad Bay e sobem para fazer aquela task infernal da Lever, para puxar para baixo. Aquela que é só... Aquela mesmo isolada de todas. Tem um painel, sabem? Pronto, o Morty estava aí estendido. Eu cheguei ao pé, vi o corpo do Morty e fiz a minha task primeiro e depois reportei-o. Ok. Pronto. Eu começo a falar muito tasks, é porque... Bem, eu tenho uma rola muito específica. Houve uma pessoa que já me deve ter visto a fazer o que eu fiz, portanto deu-me o shield, portanto eu posso já dizer que sou engenheiro. Eu não sei quem é que me deu o shield, dou. Fui eu que resolvi as luzes, ainda há bocado. By the way, é a primeira... Peraí, então. Oh, meu, porquê que estavas comigo? E estavas a ir para perto da meia? Na próxima rola, vais lá e vê. Eu sou engenheiro, Sarah. Eu acho que é um gato. Eu não sei quem é, eu genuinamente, eu não vi quem é que me deu o shield, portanto eu não sei mesmo. É não a não dizer, é não a dizer, porque daqui a bocadinho tem erro. É claro que não a não dizem, não é? Mas isto é de sério, depois da vinha o médico, depois podem vir ao Tchip, depois da vinha o outro, porque eles já devem elaborar a rola, tipo, precisam saber quem é o médico. É claro, eu não me engano. Está fixe, Dani, ontem estavam 40 e tal pessoas online e eu nem joguei, tipo, estavam 40 e tal pessoas no server, o que é fixe, porque estamos em altura de aulas, não é, portanto? Nem, nem, cabeceia. Pá, a Sarah costuma pôr sempre a aditivada e eu, sinceramente, pfff. É para votar, pá. Ah, não, foi nesta ronda, no início desta ronda, deram-me logo no início. Estava a passar na cozinha e eles deram-me, e foi onde resolvimos isso também. Foi, 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 foi. Isto foi double kill, mesmo à minha frente. Onde é que estás? Foi na cozinha, foi na cozinha e o outro eu não vi, mano. Não estava lá, eu não estava lá. Não estava lá. Não estava lá. Já é a segunda vez que o Guinho está metido numa cena destas. Mas olha, mas a primeira, a primeira eu vim com o melão logo para a esquerda, por isso, eu não poderia ser nunca na primeira, e nesta também não foi. Estava no cockpit. Pode ser morto, tem que quedar com morto aqui. Espera, estávaste no cockpit? Quando é que chegaste lá? Mesmo há pouco, há pouco tempo mesmo. De fino há pouco. Até lá pá, tipo 2 segundos eu também não sou bom com o tempo. Tipo, já. É que agora deixa menos ou... De certeza absoluta. Não, porque a cena é o... Isto foi combinado, isto foi combinado. Não, a cena... Pronto, a cena é que... Já deixa lá para lá, Zona. A cena é que eu quando fui ao cockpit, eu saí do cockpit há cerca de 4 segundos. Eu fui lá fazer só o... Exatamente, e vocês vazaram para o engine room e eu fui atrás de vocês. A cena é... Não, eu não fui, eu não fui, eu fui passar ao principal. Eu fui sempre em frente. E ele desceu. Ah, então... Ele desceu? Ah, ok. Eu só vi o teu nome passar para a direita e eu pensei que estava a ir atrás de vocês e eu só fui atrás de ti. Eu fui sempre em frente, eu fui sempre em frente e ele desceu. Ok. Então... Espera, o Mar está a perguntar-me alguma cena que eu não estou a ver. O que é que ias fazer ao cockpit? Ah, a alinhar aquela cena do... Ok. Do... 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 Da nave, neste caso. O meu carro é 95. Ah, mano, isso é que andas chachadas. Eu não estava lá se quer, meu. Estás a brincar. Epa. Pronto. Ok. O que é que querem que eu investigue? Eu estou a dizer. Eu tenho umas... Houve gente que saiu do cockpit há pouco tempo e ninguém te viu ir para lá. É isso? Eu que saí e deixei logo. Para... Para a Armor e depois para a Kitchen. Ah, bem. Acreditem no Erji. Olha, olha. Se perderem, a culpa é do Erji. Qual é o teu role? 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 Não vou dizer nem a role. A gente pode terem a Vale Guesser. A gente pode terem a Vale Guesser. A gente pode terem a Vale Guesser. Está bem, mas para. Mas para aí. Oh, oh. Mesmo que exista a Vale Guesser, eles querem te mandar fora. Por isso... Sem mais vale dizeres, Alking. Ah, já foi, já foi, já foi. Deixa eu ir. Eu já fui, esqueço. Não dizes role? Estás com medo? Eu já fui. Não, então é verdade. Eu já fui. Já toda a gente tinha votado. Por isso não valia a pena. Ei... Só votei depois de dizeres no desenho. Ele nem tinha juntado. Falta o outro, que eu não lembro quem é que era. Já não tenho shield. É capaz de ter sido o meu homem que me deu o shield. Como tem sido o meu homem que deu o inimigo. Onde? O Corpo está naquelas escadinhas das cargas. O Corpo está naquelas escadinhas das cargas. O Corpo. E vai ficar um reador que não tinha plataforma deste lado. Quem é que faz vendê-lhe a seu lado esquerdo. Estava nas cargas naquelas escadinhas. Quais escadinhas? Estás a ver a zona das cargas? Tem um coisinho para o lado esquerdo Tipo umas escadinhas Ele está aí E quando passas a ter carga podes saber? O Mardo estava na meeting room Eu sei Sim, o Mardo estava comigo A cena é Oh Vergin, o que é que ias fazer Para aquele quarto que só tem a venta? Não, estava lá o Maia Eu estava a ver o que o Maia estava a fazer Eu fiz uma testa Eu estava a ver o que o Maia ia fazer Eu tive o Alfa a fazer uma testa Eu passei Quem é que fez o reato do lado esquerdo? Ele estava lá dentro da sala mesmo Eu fiz o reato do lado esquerdo Eu fiz do lado direito, estava sozinho Eu estava a descer das escadas e vi o Maia Mas o Maia estava a andar Depois até cruzei com o Alfa Eu ia fazer a cena de pôr a roupa No vault E passei pelo Alfa Quando estava a subir ele estava a descer Sim, sim, sim Nesse caso que ia fazer a cena da roupa Fui logo ao reato E o Mardo viu uma Espera ai, afinal foi o Vergin que eu vi Mas também passaste para mim, sim Assim que tu desxeste, olhaste e voltaste lá para cima Pois porque eu vi Eu ali achei Este queres vai me matar Vou estar lá para cima outra vez Não mano, eu fiz o reato e ia bater Porque o reato não acabou Eu pensei que tu ainda não tinhas feito E estavas lá esperando alguém para matar, está a ver? Não, não, não Eu fiz o reato Falta a boa outra, ok Já percebi Ok, agora a cena Porquê que o Abril ainda não falou nada desde o inicio do jogo? Ainda não me perguntaram nada Tu nunca viste ninguém durante estas rondas todas Não, não, eu agora desci naquelas escadinhas da eletrica com alguém E estava a chegar agora a security room Ao inicio da ronda Eu nasci na Cargo Bay Fui lá em cima a cena da eletrica Já tinha os coisas da eletrica todos para cima Ou seja, faltava do outro lado E pronto, foi isso É as unica gente possedora Eu não sei quem é que desci na eletrica Estas talas escritas te faltam, Abril Hã? Quantas talas escritas te faltam? Falta uma que é no lounge Que é aquela cena Acho que falta o nome Não tem o nome disso Que coisa é que tens Sim, falta uma Que é no lounge Não, eu estava a abrir um mapa para ver qual é que era O que é que tem no azar? Por que é que era no azar? Meu, o azar não pode ser Ele não vai ver Não, ele apenas quis mostrar a rolo dele Ah, ok, ok, ok Mas onde é que estava? Onde é que estava? O porto para outra vez Pá, não sei mesmo quem é que possa ser Achei que o King podia ser um deles Outra vez Outra vez Foda-se Tem quase a certeza aqui Filha da É serio Este gajo passou para trás e matou-me E ai deu self report Uau, que inteligente Oh, viram o brilho Oh, o Maia e não sei quem Yeah, yeah, yeah Olha, o Maia O Maia e o... O Maia e o... O Maia e o... O Maia e o... A gente fez uma informação Nós passáres pelo G Não vi o Alpha, nem o Ergy Nem o... Nem o Hybrid Eu passei agora Ninguém deixou-me morto só lá Estava no reato também Não sei o que tem Vocês já estavam a fazer Depois voltou a fazer Olha a minha informação importante Quem morreu foi o Azor E foi comido Ou então foi o Cleaner Porque nós passáres pelo G O G estava vivo Ele estava a fazer a missão dos showers Eu tinha acabado de passar pelo Shield todo a vivo Olha, querem arriscar e dizer As roves? 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 Ué, eu acho sinceramente que não há a evaogaça Mas espera aí Ok, eu sei que o Shield e o Maia não mataram o Azor Por isso resta a Hybrid, a Vergy e o Alvaro Eu vi um deck a fazer aquela cena de Teste tipo um... Como é que aquilo se chama? Aquilo é um tablet Tipo com a rede A fazer por... Não sei quem Ah, tem os roves Abri, de onde é que tu vieste? Vim de... Vim de... Vim de... Vim de... Vim pela... Eu sou o Steer, Alpha. És o que é que eu não te vi? Ok... Eu acreditei ti que não foste que me atrasse... Isto é... Isto é entre o Ergy e Alpha. Estou bem aqui na porta. Isto é self-report. Olha... Sim... Não, 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 não... Pergunta a role do Ergy e do Alpha. Diz a role. Diz a role. Eu sou Lighter e até vou te explicar... Ele não é Lighter. A Lighter sou eu. Ele está a mentir. Ah é? Ok. Quem é que é? É o Vergy. Vergy. Ok. Votem, votem, votem. Vou perder. Ei, é o Vergy, mano. Só se ele for. Só se ele for. Só se ele for. Já votaram, né? Já votaram três, mano. Desculpa, desculpa. Eu agora vou votar em mim e já foram. Já foram. Já perderam o jogo. Pronto, ok. A gente já foi. Pronto. Batemos tudo. Olha... Se não for o Ergy... Se não for o Ergy é o Alpha. Ok, fica mais interessante assim. Eu sei como é. Eu sei. Mandaram o Ergy fora e pode ser. Não é. Ele está a sorrir, mano. Ok. Agora... Bem, para os cromentos ganharem isto vai ser muito difícil. Mas para... Quer dizer, menos que eles matem um ao outro. O Scofield ia atrás do... 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 Do a liga... Ah pá, eu queria ver quem que tava lá do outro lado, mas já não vai. O que é? Para lá. Espera aí, espera aí. Isto aqui foi o... Alfa, diz ou tu roubo? Rouba alguém? Roubo. Não, não, não. Não vai a foda fazer tasks. Alfa, diz ou roubo? Posso encarar-me no botão? O Marco também tem e o Nené também tem que fazer as 4. É que diz ou não, se faz chamar, anda lá. Anda lá. Diz aí. Cuidado com o Cleaner, puto. O Cleaner já limpou quanto antes? Ou o Voltier? Alfa. Diz a roubo, se faz chamar. Eu acho que só ouvimos um. Que foi o Azor da última roubo. Oh Ivory. Ivory. Diz a roubo. O Ivory é o que? Ok, eu vou dizer. Eu era advogado do... Do Erxi. O Erxi era o que? Era Shaqle. E este pode ser que Sidekick. Eu já não te gostar nada destes. Eu só confio no Mario e no Maia. Eu já não te gostar nada destes. É assim. Eles podem investir convertido a vocês. O Alfa era o que? O Alfa era o que? É Vulture. Vulture. Vulture? Sim. Oh Maia, este putão foi da tua roll ou foi lá? Foi da minha roll. Foi da minha roll. O Ivory ainda ganhou esta merda. Pessoal, o Alfa é Vulture. Não sei. Não sei. Acho que esta só a mandar a toa. Não, o Shook já tinha... Já, ainda foi mais Algon. Eu acho que o Ivory era o Sidekick e está a dizer que era coisa do... Não, não sou. Eu era Vulture. Quase a certeza mano. Quase. O pior é que ele se converteu a Vulture. Não perdeu a Shook. Mas pronto. Ok. Peraí, então espera aí. Eu acho que o Alfa pode ser Jester. Nós não sabemos se ainda há Jester. Não ouvi Jester neste jogo. Votem no Hybrid. Votem no Hybrid. Votem no Hybrid. Se não acabar é o Alfa. Vão perder. Vão perder. O pior é o Jester. O pior é o Jester. Eu já disse. Votem no Hybrid que ele diz que é Lawyer do outro. E se não for ele é o Alfa. Está fácil. Mano, isto ainda está em play code. Eu vou dar skip. Eu vou dar skip. Eu vou dar skip. Se o Jack... Se o Jack era Jack, ao menos que ele deu... Eu concordo. Eu concordo. Eu concordo em dar skip. Porque também estamos juntos nos dois. E ainda... Falta bem poucas atascas. A cena é se ainda são... Se ainda há uma dupla em jogo. Oh, é verdade. Já fizeste a tua última task? Oh, é verdade. É antigo. Era na launch. Eu tinha visto. Ah, tu já fizeste. Sim, pronto. Já fizeste. A cena é que... Por que eles estão todos a dar skip? Eu não estou a perceber. Tinha até mesmo que votar, bro. Não sabes como é que é? Que aparviste, mano. Mais um Ripple. Pronto. É que ele vai ficar à espera agora. Claro. Eu acho que o Hybrid já... Era o Alfa. Este treco é aquele lado. Vai matar o Mardo. Vai matar o Mardo. Isso. Bem, agora... Ai, ele está fudido aqui, aliás. Pronto. Já foste. Ah... O que é que o Mardo está a fazer, caralho? O Mardo vai atrás dele. Não, caralho. Oh, Mardo. Foda-se, mano. Porquê, bro? Já se fugiu. Estás morto. Pronto. Já foste. Agora eles te matam. Yes! A Scofield. Estava quase. Não, mas a Scofield jogou muito bem, meu. Faltava só um. Não, ele não jogou assim tão bem, mano. Ele demorou imenso tempo a matar-vos. Faltava 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos. Faltavam. E tu provavelmente ias morrer agora, ó Scofield. Porque o outro gajo era de Jekyll. O gajo com que tu estavas agora no final era de Jekyll, putz. E tu não tinhas cooldown e ele tinha. Oh Maia. Oh Maia. Não, o Vulture era o Airy. Não, o Vulture era o Airy. Mas pá, tu adminhaste. Logo. Oh King, eu tentei. Matei para aí com estas pessoas. Mas lá, vocês fizeram o Double Kills desde a minha frente. Sim, fizeram. Eu não consegui dizer quem era o outro. Eu não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui. Estava quase, mano. Quase, quase. Eu era mesmo as minhas mulheres, by the way. Acho quem é a canha no final. Porque mataste-te, não é? E o gajo que me deu o shield morreu. Que era o Marco. Eu era xerife, mas depois o gajo convertam-me para Site Peak. Fui eu? Eu da bateria. Não devia ser por mim aqui. É, é, é. Ok. Pão. Tomate. Carne. Cebola. Pão. Yeah. O que é? Por que aquele gajo me viu passar e veio atrás de mim, bro? Eu fico confuso. O que é? Tenta aí o que é? Tu nem tentaste, amigo. Tenta aí o que é? 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 O que é que tens a dizer, não é? Eu não tenho a dizer nada. Não votem nada. Não votem. Isto pode ser uma estratégia. Estratégia do que? Eu acho que isto é nada. Mas tu viste ele a matar... Espera. Mas tu viste a matar ou viste o corpo ele ao lado? Eu não vi ele a matar. Eu chego a parte do corpo e ele puma passa logo a faca ao ar. Eu estava nas vitals e este corpo acabou de morrer. Estavas nas vitals? Eu estava sozinho nas vitals? Foi os sabreggas, exato. Não sei se é morfling, não sei se é... Já sei que é os sabreggas. Eu sempre os sabreggas. Eu estava lá embaixo nas vitals. Só estava lá eu. Olha, se é morfling, alguém consegue dizer-me a posição do Maia? Malta, alguém aqui vive em Angra do heroísmo? Neste chat, repleto de pessoas. E a tower de perto da segurança. Pois, agora está a sair. É tão difícil. Na segurança? Na segurança? Sim. Não? É perto das câmaras. Ninguém vive em Angra do heroísmo. Nas horas fáceis. Eu estava a chegar. Nas horas principais. Alguém vive em horário de expediente. Alguém consegue confirmar isto? Este gancho sempre que fala para essa... Só para eu tentar perceber se tipo... Se há transporte fácil em Angra do heroísmo para qualquer outro ponto. Alguém estava nas câmaras ou na elétrica que consegue confirmar isto? Dos Açores. Eu estava na... 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 Nos recordes há tipo a cena para ver onde estão as pessoas todas. Ah... Já. Ah... Não é as vitals? É... Sim. Admin. Sim. Admin. É. É sim. Estava nas vitals e comece a ver o cor. Pronto. Já fica vermelho. Pois. É por isso que não foi mesmo agora. É morrer. Foi mesmo agora. Foi tipo no último 5 segundos de onda. Por que é que eu te disse? Eu vi-o a matar. Tá pronto. Só pode ser uma leia. Pois? Olha para aí. Ah, sim. Se isto aconteceu é possível ser a leia das flores. É pá, Spike. Eu vou estar na terceira. Sei lá. Ou se quiserem podemos adiar para a próxima onda. Então se o gajo está a dizer que está na segurança. Eu estou a dizer que estou a ver. Ninguém consegue confirmar a posição dele. Put. Eu sei a minha interessante. Fila toda a pé. É pequenina? A sério? A pé? É com mãe nesta fala. Quantos quilômetros é que tem aí? De um lado ao outro. Tipo, diâmetro qual é? O diâmetro da... É para começar de novo. Vá na lá. Siga. Obrigado meus putz. Acabei cagando os jantos do baile. Eu avisei. Eu avisei. Eu avisei. Eu estava com vibes. Eu avisei, pessoal. Curso da advogada agora, caralho. Caralho. Eu fui a primeira pessoa. Eu fui a primeira pessoa. Eu fui a primeira pessoa. Foi-me ótimo o play. Ninguém se lembrou desta merda. Ninguém se lembrou desta merda. Eu lembrei-me. Eu disse. Eu falei sobre isso. Eu falei sobre isso. Eu disse lá. Cuidado. Pode ser Jester. O outro Maia. Então quem é que deu skip? Eu fui um deles. Eu votei nele. Eu não te vi na minha cara. Eu era mídia. Porque eu era mídia. Estava pronto para lá ir ver o que é que o corpo dizia. Eu fui o primeiro a skip porque eu ia matar o Maia. Bora. Dei. Entra lá. A partir do momento é que o Maia não fala nada. E que está o Scoffle só falando. Vocês não viram a reação do Maia? Ai está bem. Ele estava a servir e ia. Exato mano. Foi bem engraçado. Meu Deus. Foi bem engraçado. Mas votam todos nele. Pois. Eu não votei, meu. Eu não votei. Nem eu. Eu não votei. É porque era aí. A lugar carro. 400 Km. Está bem mas eu não quero saber quantos Km³ é que tem essa idade. Estou a dizer quantos é que tem diâmetro. Tipo qual é o diâmetro da ilha. Quilómetros cúbicos. Quero ser os Km³. Não consegui encontrar o Maia. Ok. Está aqui o Mard. Mard anda cá. Está aqui o Mard. Espera. Há dois Mardos. Acabei de ver outro Mardos. Vamos vermos jogar a arquebrões. Ok. Eu vou cagar no Mard. E vou cá assim não fazer a minha tosse. De 29 Km de comprimento. Ok. Então não é assim tão grande. E ai é pequenita. De 29 Km de largura. De 29 Km de largura. Foi um cara. Aterrar naquela ilha deve fazer uma confusão. Mano, esta é a pior missão do jogo. É, olha que... Onde? Ele já morreu antes. Ele já morreu por 10 segundos. Ok, ok, eu tenho já uma pergunta super importante em relação a esta cena do Chi. Oh, Erji, que missão? 10 meias missões que tenhas feito deste jogo? Olha, fiz exatamente a mesma que foi apanhar as toalhas Como é que tu apanhas as toalhas? Tu não chegaste a apanhar as toalhas, meu. Ok. Olha, até digo-te mais. O Xabrega estava a fazer o chuveiro e tinha uma toalha no chão do chuveiro. Qual? Eu tenho que scan com o Mardo. Isto não dá para apanhar. Sim, eu também tenho... Com o Marco? Eu posso já dizer que eu tenho um scan com o Mardo. O Mardo? Sim. Agora a questão é a seguinte... Com quem estiveste a esta ronda? Mano, é assim, eu estive com o Erji, efetivamente. de download e o Erji estava nas toalhas quando eu estive a fazer download. No entanto, houve outras pessoas que passaram por mim. Uma delas foi o Hybrid agora no final. O Morty passou, mas acho que o Morty não teve tempo para dar wits. Obrigado, Mido. Obrigado por escaturas mesmo. Oh tio, onde é que tu estavas agora? Eu estava na eletrica agora mesmo e tu passaste por... Eu estou na engine home. Não passaste por mim agora? Não. Quer dizer, se foi, já foi ao bue. Eu vim da eletrica, mas estou na engine home. Então se passaste na eletrica passaste por mim, sim. Foi nessa altura, pronto. A última pessoa que ouvi a vir do Launch foi o Morty. Eu acho que é a única pessoa que teve tempo suficiente para fazer isto. O Xebregas também passou por mim quando eu estava a fazer a merda dos arquivos. Pois sei, mas eu não fiquei encaixado a ti. Isto vai ser difícil. Não me lembro. Eu passei pelo... Eu fui o Erji. Epá, eu acho que é o Erji. Acho que só pode ser o Erji. Peraí, peraí. Antes de votarem. O Xe já votou, já percebi. Ok. É assim. O Xe efetivamente esteve comigo nas showers, mas também esteve lá o Mardo. Não, mas o Mardo... O Mardo não é a Witch de certeza absoluta. O Mardo não é a Witch de certeza absoluta. O Mardo está duas vezes comigo e não... E eu não tenho Mardo. Man, isto é... Eu até vou dizer a minha gole. Se começarem toda a gente a votar, não votem. Eu sou detetivo. Se quiserem dar Evil Guest podem... Foda-se. Eu não sei quem poderá ser o gajo, meu. Eu não sou. Bem, eu vou decorrer. Pode ser o Hybrid sim, pode ser o Hybrid. Olha, eu vou votar no Hybrid. Mandem o Hybrid. Mandem o Hybrid, é melhor, é mais safe. Se votarem em Mute, vai devair lá mesmo. Ah, foda-se empataram. Ai não empataram não, ele vai. Tchau. 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 Quem é que será que é o Witch? É o Chau Chau. Já estava a acreditar. Foda-se. Quem é que será que me deu Witch? Não me lembro mesmo. Eu, por acaso, achei isto tem a postura dele. Lembro que era médico outra vez. Arranjar a gear, Bakugo. Arranjar as sendes de gear, mano. Fazer as... Fractals. Jogar o VW e por aí. Quem é que será o Witch? Eu ia ligar as luces. O Hybrid era o último impostor. É o King. Mas o King nem sequer teve comigo. Onde é que foi o corpo? Pô. O anterior, o de melão. Onde é que encontraram? Eu percebi a entrada do Launchpad. Mas o Launchpad não existe. Não sei onde é que será. Que é o cockpit. Que é o cockpit. Pode ser. Mano, mandámos o último impostor à toa. Supostamente foi o Alpha que reportou. O Alpha ainda não disse... Foi eu que reportei. Não tinha sido que reportaste o primeiro corpo. Este jogo vai acabar rapidamente. Era no Londres. Mas qual Londres? Onde é que é Londres? Não, Londres. Onde é que é essa? Ao lado dos arquivos. Ao lado dos arquivos. O lado direito. O que é lá em cima assim. O que eu vi a vir de lá, foi a Morty. Então é assim. Eu nessa kill consigo liberar duas pessoas. Consigo liberar o King e o... E eu a separar. Porquê? Porque eu estava na security nessa ronda anterior. E ele estava ping nas câmeras. E o King estava assim. Ah mano, o que é isto? Este tweet do Garcia. O que é isto, bro? What the fuck, mano? Estamos a arder os olhos, mano. Com este tweet do Garcia. O que é isto? Quem é que sabotou a conta do Twitter do Garcia, bro? O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isso? O que é isso? Não. Sacier okey 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 a tecse e o... De qualquer forma, quando eu saí da Medical estava um Ardo a fazer as levancas. Eu acho que o que é Scoffield? Isso é impossível serem estes dois. Ah Scoffield? Ele é que é teu rol? Estão falando do trollor do caralho. Não estão ali a baixo dessa onda. Eu, o Mario e o Scoffield estavam... Eu mandava o Scoffield a seguir. Tu és mesmo torno. Tu és mesmo burro. Eu e Scoffield hoje em rival. Ah foda-se, o Mario é capaz de morrer. O Mario vai tentar matar o Erji. Ah pois vai. Ele vai tentar matar o Erji. Ah foda-se. Está errado. Vai-se matar. Eia não puto. Mas estes gajos não fazem as tasks. Não, afinal não tentam. O King está a jogar bem tranquilo. Não sei se o King já deu a Witch em alguém. Não sei se o King já deu a Witch em alguém. O Mario ainda não arriscou em ninguém. Eu quando sou xerif ando sempre a ver o que as pessoas andam a fazer. Tchau Sarah. Acabei as minhas tasks todas. Eu também. Eu sei que todas as coisas são uns mentirosos. Não há ninguém morto. Já ganhámos isto. Espera, espera. Alfa. Sim. Tu és engenheiro? Sou. Aeromelão. É só. A venta aparece azul. A venta aparece azul. A venta aparece azul. Quando ele entra na venta aparece azul. Estavam os nudos down e eu vi uma venta a abrir. Eu fio fio. E ele estava ao pé de mim antes. E ele estava ao pé de mim antes. Ele não é engenheiro. Não, não deu para ver se estava azul ou não. Só vi a venta a abrir e eles estavam down. Mas ele estava ao pé de mim antes disso acontecer. Vamos mudar isso. Ganda fipi pá. Ganda braga. Eu sou o Sharif e eu não quero que o jogo acabe sem matar ninguém. Quem é que quer candidatar-se? Eu já disse a minha rua. Mas é... Também já disse a minha rua. Eu sou sim. Eu sou sim. Eu sou sim. E quem é que falta fazer três. Quem é que tem que fazer três. A cena é a cara que faz a regas ou o ar. E mandamos basicamente uma embora. Por isso já morreram duas. Eu o quê? Eu o quê? Faltou uma minha. A cena é que eu sou medium e fui ao lounge. Andei pelo mapa todo e não encontrei o corpo. Por isso não... Isso é claro. Deve ter de botão a cena desaparece. Azar. Por isso é que já logo não tem. Não. Tem de ficar o corpo. Acho que podemos ser na hora. Eu dei botão na ronda a seguir, eu dei botão na ronda a seguir, o gozo fica lá sempre. E quem é que eram os dois? Não, acho que não fica lá sempre. Era o Ergi? Ah pá, eu mandava um scoffer. Não, eu já disse a minha ronda. Não, o scoffer não pode ir embora. E se o Marco quiser me vir matar, pode me matar, vai morrer. Eu sou lawyer do Marco. É pá, foda-se. Ah, mas o Marco é o Chester. Ah, mas o Marco é o Chester. O Marco é o Chester. Fico com uma raiva, mas dá-me vontade de mandar clicar este gajo do jogo. Nas câmeras? Olha, se eu morrer, o scoffer morro. E este é elétrico? Ele é médico. Ah, vamos ser rolos. Não vi pela cargo bay médico. Eu sou o Lighter. Não sei porquê, muito provavelmente o Alpha passou por mim. Este gajo diz tanta merda que as pessoas já não acreditam nisso. Ele deve ter passado bem. Sabelias, qual é o teu rolo? Isto está a ganhar. Já só faltam aquelas taxas. Vamos a quebrar. Quem ainda não falou? Oh, faço as taxas agora rápido. Caleta o rolo, King. O Alpha não está a querer matar. O King não falou, cuidado. O King não falou, cuidado. Oh Azor, porquê se volta a Azor? Estava suspeito de vir-te atrás de mim. Muito estranho. Não dá não, não dá. Não consigo dar-lhe kick. Quem me derá a mim? Dá-me boa vontade de lhe dar kick, mano. É que o gajo está sempre a fazer merda, puto. Ele está sempre a dizer que é merdas que não é, mano. Irrita a boé. O que é o King? Ah, é o King. Não gajamos. Quem era? Quem era? Ah, eu não tenho! Eu não tenho o King! Ó o King. Vamos lá, vamos lá! Eu estava a falar do King, pá. Quem é que vem na primeira? Quem é que vem na primeira? Eu estou forte. Como é que estás forte? Morrestes logo na primeira roda. Eu só sei que o... Só sei que o G fez stream snap. Ele basicamente acertou nos dois. Morreu a apostar no errado. Então estávamos a dizer que era entre o King... Ah não, era o Verg. Eu dei logo... Ele estava nas armas. Mas o G estava nas armas. E eu dei logo a Witch. Ele é que não o reparou. Não, mas a Witch foi assim. Eu ia para iniciar a época. Mano, agora fui a stream. Estão a dizer que eu sou sempre Lighter. E era mesmo Lighter. Comecei para ir mais ou não? Pá, fizemos três, não sei. O Gino não está na cadeira. O Gino não está a falar. É como não o vi. Como esperava. Ele foi venido. Mas olha lá. Não havia Jackalowers. Não havia Jackalowers. Não havia Jackalowers. Sim, mas os impostores não matavam ninguém. Não, mandaram fora. E vocês estavam todos a andar de mão data uns com os outros. Isso não é verdade. Não, não, não. Não, não, não. Oh, Scofield. Estas pessoas estavam a reclamar contigo. Porque tu estás sempre a dizer que és Lighter em todos os jogos. Mano, muito sinceramente às vezes dá-me vontade de expulsar o Scofield da mesma maneira que fiz com o Vasco. Porque, mano, este gajo está a dar roles erradas o jogo todo. Ele disse três roles. Oh, mano, foda-se, pá. Oh, Scofield. Para mim podes ser banido para o resto da tua eternidade e ser mandado para um buraco negro, puto. Que é o que tu mereces. Foda-se, cara. Se tu perguntam a minha role eu não vou dizer. Quantas vezes tu não dizes? Quantas vezes eu não digo? Então, mas quando as pessoas me perguntam a minha role e eu não quero dizer, eu digo que não quero dizer. Não andem a inventar roles a dizer que sou o lawyer de XYZ quando sou o crewmate, puto. É uma estupidez. Foda-se, que parvoiço do caralho. Eu não vou dizer que sou o Lighter, ainda me mandam embora. Não, para mim eras mandado para um buraco negro. Do Among Us, nunca mais jogavas, puto. A tua conta era apagada, eras banido a Steam. Que era um favor que o Gabe fazia a toda a gente. Tchau. 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 Ai o caralho que bom. Bem, então agora, estamos aqui com um Mozilis, não é? O que é que a gente faz? Eu acho que queria jogar um Metalfieldzinho, mas eu acho que o RedM ainda não está aberto. Pá, o RedM acho que ainda não está pronto. Nem sei se conseguimos ir agora à tarde, honestamente. Porque vida, né? Mas está a malta no server, mas não estão a jogar. Estão, tipo... Há batatada no sitio qualquer. Mario Kart? Pá, pois, mas não sei. League... Mas porquê que eu feria de jogar League of Legends, malta? Tipo, imaginem, porquê? Porquê que eu ia jogar League of Legends? É que isto está mesmo a ser um Deathmatch. A malta está só a amokada no server enquanto não há update. Isto, por acaso, é uma ideia engraçada de Pegas. Agora a minha questão é, com o que é que eu spawno? Será que spawno como eu quero? Não, eu estou cá. Espera, mas há RP a ser feito. Bem, não estou a perceber. Enquanto isto não estiver aberto, eu não venho aqui. Acho que é melhor irmos Mario Kart. Mas já está aberto o server, é normal? Mas já está aberto o server normal?